A Hot Wheels me pagou por esse vídeo! Vlad! Olha o que eu tenho! Sim! O que? Vem Nikita! Vlad! Olha! T-Rex Rampage! Uau! É o T-Rex Rampage! Meu! 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 Ok! Vamos abrir! Adeus! 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 T-Rex! Uau! Uau! Oh não! O T-Rex tem todos os nossos carros! Vamos ligar pra mamãe! Tá! Mamãe, mamãe, mamãe! Precicamos de carros novos! Novos carros? Hum, ok! Olha o que eu tenho! O quê? Uau, o quê? Uau, incrível! Street Creeper, Hyper Rocket, Wound Shaker Uau, tão incrível, certo? Ah, sim! Vamos brincar! Sim! Precisamos de novos caminhões! Sim! É cidade Hot Wheels! Nicky, precisamos de todos esses caminhões! Sim! Mamãe, mamãe, precisamos de todos esses caminhões! Sim, 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 sim! Uau! Lavagem do carro definitiva do jacaré Garagem definitiva Ataque ao supermercado T-Rex Ataque ao porto T-Rex Casa do parque Super Spin Pisaria no centro Esquadra de polícia Ok! Pode pegar? E eu vou te ajudar! Esse é a garagem definitiva! Vamos abrir! Sim! Uau! Uau! Aham! Uau! É tão grande! Aham! Ok! Sim! Vamos estacionar os carros! A garagem definitiva pode acomodar mais de 90 carros! Um... Ou um... Ah! Oh não! O tubarão está com fome! Lavagem do carro definitiva de jacaré Estes carros podem mudar de cor Uau! Vamos tirar esses carros! Uau! Uau! Ah, uau! Uau! Olha mais! Ah, que legal! A lavagem de carros definitiva de jacaré está pronta! Vou mostrar como isso funciona! Vamos fazer isso! Aqui coloca a água. Aqui vai estar água fria, fria, fria. Temos cinco carros que podem mudar de cor. Ok. Agora é um carro azul. E vai. Lavando, lavando. Por quê? Por quê? Uau! Agora é novamente cor roxa. Impressionante! Vamos experimentar outra cor! Eu vou comer o carro! Vamos lá, pessoal! Sim! Vamos lá, carro! Cara de barco e super spin. Vamos construir uma cidade inteira! Sim! Sim! Agora os dinossauros chegam à nossa cidade para esmagar! Oh, não! Não! Precisamos detê-los! Vamos! Por quê? Perderodátilo! Por quê? Por quê? Por quê? Uou! Está vendo? Vejam isso rapazes Temos a esquadra da posição Ok Olha o que vai a ser Vai Eu gosto Não Ah tão perto Não Sim Estamos na cidade de Hot Wheels Sim 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 Oh oh Incrível Tadam Obrigada Hot Wheels por me pagar E ajudar a criar esse vídeo